Eu queria, quero ver quem vai mesmo. Então, é isso que eu tô falando. Eu até, em algum momento, eu pensei, né? Não descarto ainda a possibilidade de chamar pessoas que têm vontade de começar, de dar uma ajuda. Mas o problema é que o que eu ouço de história de várias produtoras e de meninas é que chega no dia e o cara não aparece. Ou não dá conta do recado. É, ou não dá conta do recado. Não sei o que é pior. Porque não é só eu e você, não é só ela e você que vão estar ali, né? Mesmo você, por exemplo, com você como diretora das suas cenas, tem um câmera? Sim, tem a equipe, lógico. Você tem a sua equipe, não é? Sim, sim. Então, não vai ser aquele amadorzinho lá. Os caras têm muita essa mentalidade que é tipo, ah, eu quero fazer um pornô contigo. Primeira coisa que a gente pensa, que a gente acha que provavelmente é o que eles querem, o que eles estão falando é, tipo, quero transar com você, né? É, colocar uma câmera ali. Eles estão dando um outro nome pra pegar a gente, né? Sim, sim. E não é isso, gente. Ator, pra ser ator, é muito mais do que isso. Pô. Porque, assim, a gente tá precisando uns caras boa pinta, tá? O pau nem precisa, sei lá, aquelas coisas, deixa que funcione. Não precisa ser. Só precisa funcionar. Só precisa funcionar, assim, já é um bom começo. E você precisa respeitar as atrizes, né? Não é chegar assim, aí gostoso, e aí, vamos lá. Vou te, como é que é? Te quebrar no meio. Te desceu, cacete. Nossa, eu lembrei de uma pessoa que fala assim, relaxa, relaxa, relaxa. Acho que você já sabe quem é. Enfim, é, mas é um motivo que eu não filmava antes. E as poucas produções que eu fiz hétero, assim, foram experiências horríveis. Pois é, eu lembro que você ficou bem traumatizada. Cara, eu falei, não, não é possível. Dessa questão de a desorganização de, cara, assim, cadê o negócio concreto? Cadê o roteiro de ficar em gravação? A gente já sabe disso, de oito, dez horas, às vezes, de gravação. É super cansativo. O cara, às vezes, não funciona. O cara, às vezes, não consegue falar uma frase, que, às vezes, é o pior. Não é a cena do sexo. É o resto. Aí, eu falava, meu Deus. É, e tem isso também, que as pessoas pensam que, ah, e atriz, ator, de filmes adultos, só mete. Mas a gente quer pessoas que saibam atuar também. Sim. Não é à toa esse ator e atriz, né? A gente quer. Exato. A gente quer fazer uma historinha bacana também, né? Sim, e todos os meus que eu tô fazendo agora têm história. Não é aquela história, né? De, tipo, o cara tá limpando a piscina, daí você vai lá. Não é aquela história clichê. Mas são coisas que eu gostaria de viver, sabe? São coisas que me atraem, né? Porque a mulher tem uma outra visão. É. Então, até essa produção com o Matheus agora, é uma coisa um pouco mais fetichista. Ela tem esse universo e tem uma atmosfera e uma pegada mais hard. Mas você percebe que, assim, não tem um ou outro que tá no controle. Ah, isso é legal. Não é aquele negócio de cata pelo cabelo e vai, não sei o quê. Porque, então, assim, nós dois somos meio dominadores na cena. Então, fica aquela coisa igualada. Interessante isso. O outro, por mais que... Olha os spoilers. Por mais que seja uma coisa, assim... É uma coisa que é uma fantasia feminina, bastante, de se fazer. Mas, por mais que tenha uma soberania, nesse caso, masculina, mesmo assim, sou eu que vou mandar, entendeu? O que eu vou fazer, eu vou saber do jeito que eu quero. E eles estão lá, assim, o pessoal vai estar tudo lá de... Tipo, vou usar vocês. Ai, amiga, eu vou acessar o seu site. Eu vou acessar, eu vou querer ver as suas cenas, hein? E o roteiro é você quem escreve também? Sim. Você dirige e escreve o roteiro. Pô, que bacana, hein? Sim. Eu acho que agora era a hora, sabe? Antes não era a hora de fazer isso. Tanto porque agora a força está com as nossas plataformas. Sim. Tá bombando, tá explodindo. Eu acho que essa pandemia aí teve um lado muito ruim pra todo mundo, óbvio, né? A gente nem precisa discutir isso. Mas, pra nós, produtores de conteúdo adulto, ajudou nisso, né? Foi um pontapé pra, ó... As produtoras não estão gravando. E a gente não pode ficar sem trabalhar. Foi uma revolução pra gente. Foi, é. Então, agora, eu acho que foi a hora certa de eu fazer essas coisas, sabe? Então, antes... Agora vai que vai, então. É, vai. Vai, vai que vai. Tem muita coisa vindo aí, muita ideia. E a ideia é lançar, pelo menos, uma dessas produções grandes por mês. Aham. Ai, que legal. Tem o meu conteúdo que sai diário, né? Que é só eu sozinha ou alguma coisa menor. E ter um lançamento por mês. Olha... Eu brinquei em outro podcast que eu falei que eu quero fazer um filme com sete anões. Ai, você quer, amiga? Será que a gente consegue esse elenco de sete anões? Então, eu não sei. Eu só conheço a Pistolinha. Então, ele vai ter que achar o resto do elenco. Os amiguinhos. Vai lá que eu preciso de ajuda. Vamos nós. Vamos, quem sabe eu até chamo o Pistolinha aqui e a gente já... A gente já pega... Vou perguntar umas dicas pra ele. Eu sempre quis fazer isso aí também, Dua. Tipo, a Branca de Neve. É, a Branca de Neve não, porque eu detesto a Branca de Neve. Não, claro. É que eu... Eu não vejo problema, amiga, desses pornozão escrachado. Assim, eu acho até engraçado de fazer, né? Mas eu sei que pra sua proposta, que você tá querendo uma coisa mais... É, eu não sei. Nem que eu quero. Eu só sei que eu quero os anões. Essa ideia, ela ainda vai ficar um pouco mais pra frente, porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Mas...